Olá, queridos alunos, no vídeo de hoje faremos o reensino do PAC 5, unidade 1. Bons estudos, bye! Aí tinha o texto pra ler, né? Eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar grande. Que é entre o King, que é o Rei e o Tom, e depois tinha que numerar as colunas. Então, olha só, are you my son? Você é meu filho? Então, aqui vai ser o 1. Depois, the book is about you boys? O livro é sobre dois garotos, vai ficar sendo o número 2 aqui. Depois, it is true? Isto é verdade? Vai ficar o 3 aqui. You aren't my father? Ele não é meu pai? Você não é meu pai? Vai ficar aqui. Depois, I am not a prince? Eu não sou o príncipe. E por último, Tom is a poor boy? Cadê? Tom é um menino pobre. Agora, tinha que copiar essas frases aqui em inglês lá do texto, ó. Ele está pobre agora. Tem que procurar no texto. Suas roupas não estão muito velhas. Você está certo? Elas não são minhas roupas. Estava lá no texto, ó. Letra A do número 2. Ele está pobre agora. É aqui, ó. He is poor now. Letra B. Suas roupas estão muito velhas. Então, é aqui, ó. Your clothes are not very old. Letra C. Você está certo? Aí vai estar aqui, ó. Are you, sir? Letra D. Elas não são minhas roupas. Vai estar aqui, ó. They are not my clothes. Coloque as sentenças abaixo na forma interrogativa e negativa. Siga o exemplo. Como que vai ficar aqui, ó? Essa na interrogativa. Vocês vão colocar is, depois Edward, a prince, ponto de interrogação. E agora, na negativa, vocês vão copiar Edward is, colocar o not na frente e escrever a prince. Mesma coisa na outra frase. You are my father. Vai ficar are primeiro, depois o you, my father e o ponto de interrogação. E na negativa, you are not my father. E vamos para a correção do PAC 5, unidade 1 do sétimo ano. A matéria é Simple Present, de novo. Né? Tá a explicação toda aqui. E já tem os exercícios. Tinha esse texto aqui, ó. Dr. Bugs. Que eu não vou ler, porque senão o vídeo vai ficar grande. Tinha o vocabulário. Vou ler o vocabulário. Must. A maior parte. A maioria. Dan. Pronome, objeto, ou as, eles e elas. Nickname, apelido. Ant, formiga, to lie, deitar, often, frequentemente, usual, incomum, all over, por toda parte, bugs, insetos, infect, de fato, entomologista, entomologia, the takes, photographs, ele tira fotos, ground, solo, to wait, esperar, order, outros, to rest, descansar. Então, o exercício aqui, ó. Observe se o sujeito é terceira pessoa do singular, para que você possa aplicar a regra da terceira conjugação dos verbos. Se for um sujeito plural, a regra não se aplica. Então, aqui tinha que olhar esses verbos que estão aqui, ó. Studies, fight, wait e bite, para ver se era o Dr. Moffitt ou antes que fazia essa ação. Então, studies. De acordo com o texto, quem que fazia studies aqui? Ó, é o Dr., né, ó. Depois, fight, também era o Dr., que tá falando no texto. Wait, doctor. E bite, a ent, que tá falando lá no finalzinho, ó. Circule a forma verbal correta, que completa cada uma das sentenças. A questão número 1 é um exemplo. Ó, Dr. lift love. Aí tá o círculo aqui, his job. O he, vai ser he study ou studies and? Vai ser studies and, terceira pessoa. A cello person, ou vai ser cells, products? Então, aqui vai ser cells, né, depois you and Anita, vocês, né, vai ser o quê? Vai ser work, plural. Nurses vai ser help, que também é plural, não muda nada. We vai ser write, no plural. Your office, close, também, que é no plural. Agora aqui já é singular, she, ó. She takes. Então, acrescenta o S. I, pro I também não muda nada, vai ser I start. Questão 3. Tinha que ler as frases e marcar qualquer resposta completa, ó. A mechanic, vehicles. Vai ser mechanic, é eles, né, os mechanics, vai ser fix, tá bom? Então, John and I, que significa nós, to the move, data, once, a month, né? Então, nessa sentença aqui, a conjugação vai ser go, porque John and I é we, é nós. Então, não muda nada. Depois, her friend, a very hard to fit in. Tem até as traduções aqui, vocês têm que ler. Então, her friend, é o amigo dela, é ele. Então, vai ser trias, segue a regrinha de mudança. Última questão, tá aqui o textinho falando da Cris. Aí, tá perguntando se você consegue identificar o verbo que indica o que Cris faz para viver, a profissão dela. Aqui tá escrito, ó. Cris Hansen, o verbo é esse aqui, ó. Works. Trabalha em Alasca durante the winter. Ela trabalha no Alasca durante o inverno. Então, era só copiar o verbo aqui, o works, ok? E esse foi o reensino. Espero que vocês tenham aprendido. Deixem o seu like e até o próximo vídeo. Bye!